O Ronaldinho é um astro, ele pode não ser, embora oficialmente ainda seja, mas ele pode não ser mais um jogador profissional de futebol, né, ou competitivo nesse sentido, mas ele nunca deixará de ser um grande astro do futebol. Ele atingiu um patamar em que dificilmente ele vai deixar de ser essa persona que ele se tornou. Por tudo que ele fez dentro de campo, pelas conquistas, incluindo a Copa do Mundo e tudo mais, mas pelo personagem que ele é, por tudo que ele construiu, né, tem desenho animado do Ronaldinho, tem estátua do Ronaldinho, né, em lugares onde você menos imagina, né, tem cinema sobre o Ronaldinho, enfim, ele tem a personalidade, né, o personagem Ronaldinho se tornou alguma coisa muito maior do que o atleta, né, e isso aconteceu com poucos atletas. Claro que, é, normalmente tem muita gente, é, que acha, né, que fica maior do que isso e não fica, não é o caso. Acho que o Ronaldinho chegou num patamar, né, de personalidade tão grande que ele não deixará de ser o que a gente vê em qualquer lugar do mundo. Aí o Ronaldinho Gaúcho, prestes a entrar no gramado e a chuva começou a descer e descer forte de novo. Veja ali um garotinho com a camisa do Barcelona, o Ronaldinho é ídolo de torcedores que usam várias camisas, né. Veja ali uma torcedora com a camisa amarela, um torcedor com a camisa do Barcelona, um torcedor mirim com a camisa do Atlético, o Ronaldinho está aí recebendo os aplausos do público aqui no Mineirão, em Belo Horizonte. É o jogo que você vai acompanhar daqui a pouquinho, amigos do Ronaldinho contra amigos do Penta. Aí o Ronaldinho, a torcida grita o nome dele e ele está lá reverenciando também o torcedor. É importante dizer que o torcedor fez muito esforço, quem veio aqui fez muito esforço para chegar hoje ao estádio, né, porque a chuva foi muito forte, está ainda muito forte, porque a chuva voltou a cair aqui ao Mineirão. O público não é o esperado, né, se esperava muito mais. Amigos do Ronaldinho contra amigos do Penta. Recebeu Camilo, levantou na área o toque de cabeça, Somália! GOOOOOOOL! Dos amigos do Ronaldinho! O grandalhão Somália, que nesse jogo é zagueiro. Aí o DNA de atacante foi mais forte nele, foi para a área, meteu a cabeça, mandou fora do alcance do Rafael. Um para os amigos do Ronaldinho, zero para os amigos do Penta. Somália! Ficou com o Rafael Moura, parou, prendeu, tocou para o Marcelo Moreno, Rafael Moura! Grande defesa do Rafael! Jogada bonita dos dois, né? E aí você viu que eles evitaram o campo encharcado, levantaram a bola, o Rafael Moura pegou bonito e o Rafael fez uma grande defesa. Rafael, goleiro do Cruzeiro. Olha lá, Moreno, Rafael Moura, são dois centroavantes, se entenderam muito bem por ali. Aí o Ronaldinho contra Rivaldo, que momento, hein? Toque de cabeça, Rafael de novo! Rafael mais uma vez na cabeçada do Rafael Moura! O chará dele! Escanteio cobrado rapidamente pelo time do Ronaldinho. Ficou com o Marcelo Moreno, levantou na área. Rafael Moura, Ronaldinho, dominou na frente do Anderson Polga. Rafael Moura, a Tirson. Rafael Moura tentou o drible, a Tirson bateu de esquerda! Rafael de novo! O Rafael está levando o jogo muito a sério! Outra grande defesa, terceira grande defesa dele, numa sequência. Olha a bola, Rafael Moura, a Tirson, a bola ia lá no cantinho. Enfiou para o Edilson. O Edilson, capetinha, disputando a bola com o Luan. É legal a gente ver esse encontro de gerações, né? Olha a bola do Richardson, não foi boa ali no meio da área. Luan tentou tirar, Juninho Paulista, Rivaldo! Gol! De Rivaldo! Rivaldo, craque Rivaldo! O jogo estava tranquilo, a bola estava tranquila com o Richardson. Mandou para a pequena área, a bola parou na poça, enganou o Luan. Juninho Paulista recou para o Rivaldo. E o Rivaldo com o pé esquerdo, com a categoria de sempre, mandou para o gol. Mais uma vez, dificuldade do Luan com o Edilson. O Edilson foi lá, insistiu na marcação. A bola do Richardson. As condições do gramado contribuíram muito ali para a bola parar no meio. O Luan ainda tentou tirar. O Juninho Paulista viu o Rivaldo chegando. E o pé esquerdo do Rivaldo é sempre mortal. Tudo igual, um a um. Denilson. Toda a habilidade do Denilson. Olha o que faz o Denilson. E vai carregando, vai embora. Fabiano foi lá para parar o Denilson. O que é isso, Denilson? Você falta, seu Júlio. E agora é cartão amarelo, porque ele juntou a bola no adversário. Que brincadeira, obviamente. Que drible foi esse? A gente já viu o drible da Foca. Esse aí é o drible do Camelo, olha só. Ele põe a bola na corcova. E vai embora. Vai embora lá o Denilson. Foi parado pelo Fabiano. Fabiano pensou, e agora? O que é que eu faço? Deu ali um encontrão, um tranco, uma banda. E o Denilson caiu. Devia ter deixado passar. Ia ser legal, Camilo. A bola está lá com o Camilo. Está lá na direita. Jogou para a área. Marcelo Moreno pegou bonito na bola. Ia fazendo um golaço. Agora todo mundo aplaudiu, né? Porque a jogada foi linda. Olha a bola do Camilo. Olhou para trás. Como chega o Marcelo Moreno. Ia fazendo um belíssimo gol de voleio. Já fez um gol assim. Outra bola. Mais uma vez. Cruzando. Camilo, Marcelo Moreno. E ela subiu. Bruno Henrique. Aí o Ronaldinho. Carrega o Ronaldinho. Enfiou na frente com o Somalha. Olha onde está o Somalha. Dentro da área. Parou. Prendeu. Tocou atrás. Rafael Moura. Ia bater. E vem o pênalti. E vem o pênalti. É pênalti para os amigos do Ronaldinho. O Lúcio disse que não houve. Rafael Moura se preparou para soltar uma bomba. Passou uma carreta na frente dele. E é claro que está todo mundo na expectativa de um pênalti cobrado pelo Ronaldinho Gaúcho. Vamos ver mais uma vez. A bola chega até o Somalha. Num primeiro momento estava até para o Somalha bater. Ele esperou um pouquinho. Aí chega o Rafael Moura. Foi travado pelo Edmilson. Pênalti ou não? Cavou, né? Olha lá. Aqui, olha. Chegou o Edmilson na bola. Ele vai passando, escorregando. O Rafael Moura despencou. Foi cavadinho. Mas bem cavado. O juiz deu e o Ronaldinho vai bater. Primeiro. O Chico Pinheiro está ajoelhado. O que é isso, Chico? Ronaldinho vai cobrar. O torcedor na expectativa. Aqui no estádio e também curtindo no Sport TV. É Ronaldinho contra Rafael. Com o Ronaldinho bater. É o gol. Gol. Ronaldinho Gaúcho. Dois para os amigos do Ronaldinho. Um para os amigos do Penta. Teve ali um diálogo. E o suspeito do Ronaldinho com o goleiro. O goleiro foi para um lado. A bola foi para o outro. O Chico Pinheiro está comemorando. Dois a um para os amigos do Ronaldinho. Olha a cobrança do Ronaldinho. Bateu forte. Bateu. Bem longe do alcance do goleiro. Categoria do Ronaldinho. É. Dois a um. E o Chico Pinheiro? E o Chico Pinheiro? Olha que momento. Que momento, Chico Pinheiro? Essa é a imagem do gol. O Chico Pinheiro está replicando a clássica cena do Cuca ajoelhado. Ali mesmo, naquele mesmo lugar ali. Do lado daquele banco ali. Contra a conquista do Atlético na Libertadores aqui no Mineirão. Lá vai o Ronaldinho. E entregou a bola com o Luan. Rolou no meio. Rafael Moura! Gol! De Rafael Moura! Que celebrou com o Ronaldinho Gaúcho. Usando uma comemoração que ficou famosa do Ronaldinho com o Jô. Os dois se tocando com o peito lá no alto. Olha que bola do Luan, hein? Rolou, deixou o Rafael Moura de frente para o gol. Gol escancarado, gol vazio. Ele pôde curtir esse gol. Rimei mostra a força. Nesse segundo tempo, três para os amigos do Ronaldinho, um para os amigos do Penta. Olha lá como oração, ó. Prepararam, ensaiaram. O Fred dos desimpedidos, que é um fenômeno aí de comunicação. Como ele é parecido com o Fred centroavante. Olha a bola com o Ronaldinho Gaúcho. Está na área, tentou bater, foi travado. Rafael Moura! Pode pintar agora. Rolou para trás, Fred! Gol! Dos amigos do Ronaldinho, e é o quarto gol. O Fred dos desimpedidos usou a camisa do Falcão e aí se inspirou para fazer esse gol com participação do Ronaldinho Gaúcho, com participação do Rafael Moura. Ele foi pegar a bola tocada praticamente de calcanhar ali pelo Rafael Moura e ele ficou de frente para o gol. Estou falando que ele sabe jogar. Estou falando que ele tem talento. Olha aí, o Ronaldinho Gaúcho começou a jogada. A bola bateu ali no Marco Aurélio. Olha o que fez o Rafael Moura. Rolou para trás, né? E pegou o Fred de frente para o gol. Esse Fred... Teve dancinha e tudo, hein? Olha lá, ele é parecido com o Fred original, não parece? Parece bastante o Diogo Barbosa também, né? Também. Passar aqui para limpar a jogada, o Lúcio foi lá e matou a jogada. Olha ali o Fred, ó. Não estranho que o Fred está escrito na camisa dele, Falcão, né? A gente explicou antes dele entrar em história. Olha lá como ele prepara ali para o Ronaldinho, ó. Agora a bola está perfeita. Ronaldinho na cobrança. Lá vai ele. Bateu de longe no Travessão. Quem sabe não esquece. Luan bateu de fora. Não, o goleiro, o Kekei espalmou. Agora ficou muito bonito, hein? Coração do Kekei foi amigo agora. Primeiro a bola no Travessão do Ronaldinho. Olha a bola, viajando, viajando, viajando. O Kekei chegou a tocar nela antes dela bater no Travessão. E depois o Luan chutou. E aí uma defesa firme ali do Kekei, mandando a bola pela linha de fundo a escanteio. Rogério, o banco aqui dos amigos do Penta segue animado. Denilson, como é que está a atuação do Luizão? O Luizão está voando, está bem. Ele é aquele... O Luizão é um zagueiro. Eu não queria nem entrar no jogo. Os caras colocaram ele no taxinho, nem correr, coitado. Vamos, Luizão! Olha lá, olha lá. O momento mais importante do Luizão no jogo foi quando ele tomou uma bolada na cabeça do Edilson e impediu o gol do time dele, pô. Vamos ter alteração. E olha só quem vai sair. O Ronaldinho Gaúcho vai sair. E o Chico Pinheiro, que é o técnico do time dele, fez questão de entrar em campo e pedir os aplausos da torcida para o Ronaldinho. Abraça ali o Luizão. Na volta do Ronaldinho Gaúcho ao Mineirão. Ronaldinho de tantos títulos, né? Uma Liga dos Campeões, dois títulos espanhóis, um título italiano, campeão da Libertadores, campeão da Recopa Sul-Americana, campeão mineiro, campeão carioca, campeão gaúcho. Um grande personagem do futebol mundial sendo substituído agora. Pedro? O Ronaldinho está por aqui. Foi buscado no meio-campo pelo Chico Pinheiro. Deu um abraço aqui também no Belmiro. Quanta honra, né, Ronaldinho? Pô, maravilhoso, né, ser tratado com tanto carinho. Às vezes falta palavra para agradecer, né, o tamanho, a emoção que eles me proporcionam. A torcida do Atlético não esquece o carinho, né? A torcida do Atlético mora no meu coração, não tem jeito. Está aí o Ronaldinho, Rogério. Obrigado.